Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior aí, tá galera, a gente fez as missões aqui do modo História e pediu ali pra gente consertar o teleférico, tá? Tava tendo manutenção do jogo naquele momento lá, certo? E também eu finalizei pra gente poder concluir aqui nesse próximo vídeo, certo? Então agora vamos aqui galera, já tomar aquela ducha bacana com aquele efeito especial de banho de espuma, tá? Mostrar aqui. E galera, olha o material que pediu pra juntar, mano. Eu sempre tomo um banho pra ir pra essas missões, ó. Pode ver, a gente fica com 15 minutos aí, né? E uma fragrância muito boa. E olha aí galera, esses itens aqui, ó. Olha o tanto de coisa, esse tijolo aqui, mano. Essas coisas eu pensei que até ia ficar faltando, ainda bem que eu sempre fico produzindo essas coisas aqui, tá galera? Então sempre é bom você tá evoluindo as bancadas e produzindo sempre, certo? Agora vamos lá na região. Abertura do vulcão. Ó, já encheu minha vida toda também, tá? O bom é que a energia é pelo menos a gente ir rapidamente aqui. E é o seguinte galera, é... Eu vi o topo do vulcão, eu vou ter que... A tela naquela parte, tá? Então eu vou pular essa parte aqui. Só se aparecer algum inimigo no meio do caminho, aí eu mostro pra vocês, tá? Se aparecer algum inimigo especial aqui. Vou pular essa parte aqui, vou aparecer já com vocês lá no perifério. Beleza galera, então chegamos aqui, ó. É, os únicos inimigos mesmo, que foram os mesmos, né? Que apareceu no decorrer do caminho. Nem precisei fazer a eliminação deles, só fiquei só vim correndo, tá? Agora consertar aqui, agora é colocar os recursos aqui, que tá pedindo. Trouxe um pontadinho aí, né? Pra não ficar... Itens no meu inventário. Vamos colocar lá. Assim funciona também? Funciona, dá pra gente colocar assim, tá? Beleza? E prontinho, reparar aqui as ruínas. Fale com o técnico do teleférico novamente. Vamos voltar aqui, que ele tá aqui atrás, tá galera? Opa! Já tem que fazer essas missões secundárias, que eu ainda não fiz, mano. É, ei, tem uma mina por perto. Ouvir dizer que muitos segredos foram enterrados lá. Querem dar uma olhada? Vamos lá. Agora vai a entrada do Laboratório Delta. Ah moleque! Agora sim o barato ficou da hora, hein? Liberamos o Laboratório Delta. Olha a Lenka, a Lenka tá por aí. Olá, nos encontramos novamente. É, estarei onde precisarei estar em breve. Há um computador da nossa organização no interior deste Laboratório. E também contei alguns segredos da nossa organização. Espero que você possa me ajudar a destruir. Bom, não posso fazer garantias, mas vou tentar. É melhor que você não veja o que está dentro. Então tá aí, liberamos a plataforma aqui do Laboratório. Vamos liberar aqui, ó. Então, gato... Nossa, eu tinha duas ainda. Tudo bem, não tem problema. Vai ter o Laboratório Delta. Caraca, que da hora. A gente, nossa... Liberamos aqui um... 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 Bem legal do jogo, hein? Outro Laboratório, galera. Que legal! Elimine o Mutante. A gente vai precisar fazer a eliminação de três Mutantes aqui, tá? Beleza. Laboratório Delta. Finalmente a gente está aqui, mano. E os zumbis são fortes, hein, mano? Os zumbis são fortes. Conforme vai passando cada piso aí, mano. Cada... É evidente, né, mano? É evolução, né? A gente já precisa de uma roupa melhor pra estar vindo aqui, ó. Então... Verifique os corpos... Ó, quebramos alguma coisa, tá? Verificar. Ok. Tem mais aqui? Pera aí. Verifique os corpos no Laboratório. A gente precisa estar... Fazendo mais objetivos aqui, tá, galera? Ele está me lembrando muito o Laboratório Gama. Vamos ver aqui duas amostras do Delta. Pegar aqui essas recompensas, tá, galera? É, mano. Aproveitar que está aqui. Vamos recolher já tudo. Perfeito. Dá pra consertar a minha lanterna? Deixa eu ver se eu tenho os itens aqui. É, mano. A corda eu vou ter que produzir bastante corda agora, mano. Eu gastei tudo minhas cordas, cara. Opa, era pra ter abaixado... Aí, deu tempo. Ah, ele está parecendo com o Laboratório Gama, tá? Não está, tipo... O comecinho aqui eu não estou vendo nenhuma alteração nele, não. Provavelmente vai ter, né? Eu espero. Mas tá bom. Os itens já melhorou bastante, tá, galera? Conforme vai... É evidente também, né? Mudou que aqui não tem aquele... Aquele negocinho, né? Que solta o gás aqui na parte da frente. É isso mesmo. Não tem um baú ali também? É, o cenário aparentemente é o mesmo, tá, galera? Fazer a eliminação deles aqui. Só mudou alguns detalhes. Não sei, eu não entrei ainda todo no laboratório, né? Vamos ver. Vamos recolher aqui. Certo. Deixa carregar a minha habilidade. Pode vir aqui agora, meu irmão. Que você vai receber um, ó. Pra ficar tonto. Viroflex aqui pra completar. Perfeito. Os corpos deles devem estar aqui na parte de dentro. Galera. Cuidado, cuidado. Que barato é louco, hein? Ó lá, ó. Vamos ver. Mutante gigante. Caraca, mano. Até lá... É aquele mutante lá, ó. Pera que eu tô ligeiro com você, meu irmão. Tô ligeiro com você. Você tira bastante vida, tá ligado? Tô com o final que eu também tiro. Ele tá mais rápido, galera. Tô sentindo que ele tá mais rápido do que o outro mutante lá. Rapaz, ele me acertou? Toma, ele tá mais rápido do que o outro lá do Gama, né? Com certeza. Perfeito. Fizemos eliminação. Pega tudo. Sempre enchendo a vida, mano. Porque pode aparecer qualquer coisa. É um inimigo aí, né? Nossa frente. O pedaço de roupa sobre aquele corpo parece muito com a que a Lenka estava usando. Sempre achei que a Lenka e a organização por trás dele devem ter escondido vários segredos sobre esta ilha. Buscar pistas enquanto passamos pelo laboratório desta vez, tá? Mano, então derrote o oficial. Então foi até bom, tá, galera? Eu ter finalizado o vídeo anterior lá onde a gente parou. Porque a gente vai fazer o laboratório aqui completo, né? Praticamente, ó. Rapaz, já tem o boss ali, ó. Não acertou ele não. Não acertou ele não. Pera. Não acertou ele não. Pera que ele também não paralisa esse daqui, tá, galera? Então vamos lá. Ele só fica dando... Ah, não. Não é o... Eu pensei que ele ia ficar dando aquele ataque especial dele lá. Ele é imune. Mas será que ele tem algum ataque especial? Não sei. Não quero descobrir por agora. Olha lá. Ele tem ataque especial e é super rápido, galera. E é super rápido. Vou usar a minha cura aqui pra não ficar moscando. Pronto. Vou usar só a habilidade contra ele, tá, galera? Ele é rápido. Não fique moscando. Olha lá, ó. Ele acerta rápido o golpe. Melhorou bastante, tá? Um aqui. Não criamos pânico. Vamos lá. Continuando. Continuando. Olha, acertou de longe até também, viu? Esse ainda não me acertou. Pancada. Mil e cacetada de vida. Arranquei dele. Beleza. Imune. Pancada. Giroflex. Não me acertou. Vou continuar assim, tá, galera? Vou continuar assim. Espera. Não me ataque. Vamos ver se eu... Eu não vou usar a vida. Vou usar a atadura normal. Beleza. Giroflex. Não me acertou. Ok. Pancada. Rapaz, ele quebrou a calça, velho. Tá. Pega, mano. O bicho é forte, hein? Vamos lá. Espera carregar. Toma. Não me acertou. É, acertou sim. Ah, dessa vez acertou sim. Perfeito. 16 amostras puras. Caraca, eu não sei se isso daqui foi da primeira... Nossa, ele quebrou bastante. Reparar. Será que eu tenho? Rapaz. Será que eu tenho? Vamos ver aqui. Caraca, velho. Ele deu uns itens aqui interessantes, hein? Reparar. Ok. Vai lá. Olha isso, mano. Eu ganhei aqui o diagrama de casaco resistente a fogo épico. Muito bom. 56k de poder. Perfeito. Isso aqui que eu tava conseguindo, ou que eu tava querendo pra poder tá produzindo as novas roupas. Consegui, galera. Então, muito legal. Continuar aqui pra ver. Contra de olhar os documentos e pistas. Deixa eu ver aqui, né? Algumas pessoas afirmaram ter conhecido a verdade sobre o mundo da área central e estavam tentando separar a equipe da expedição. Há evidências que sugirem ser baque ou suspeito. A história depende dele e de seus homens. Quando se trata de explorar a área central, achamos que seria mais sábio não acordar o lobo tão cedo. Aqui. Área central? Quais segredos podem estar escondidos lá? Então, vamos continuar. Aqui. Beleza. Vamos pegar todas essas recompensas, que por sinal, eu estou muito animado com o tanto de recompensa que a gente tá conseguindo aqui, tá? Beleza? Esqueci de me agachar. Não foi problema aqui dessa vez, tá? Vamos lá, mas... É sempre... Opa! Não me acertou. Agacha. É, o laboratório no começo parecia igual aos outros, mas no decorrer ali ele teve a sua diferença, tá? Não sei o que é isso. É um soldado daquele que espera fogo, mano. Ele tá arrancando muita vida minha. Por sinal, vou ter que usar esse aqui. Eu não precisava ter utilizado, tá, galera? Não precisava. Precisava, pois eu vou conseguir fazer a eliminação dele. Ele tava tirando muita vida minha, mano. Eu fiquei preocupado. Tá? Recolher tudo. Opa! E... A cientista-chefe. Alma é muito inteligente. Sob sua influência, toda pesquisa se voltou aos segredos ocultos da última geração da civilização da Atlântida nesta ilha. Na minha experiência, é a curiosidade que costuma matar o gato. Então, ok. Vou pegar aqui, mano. Tá vindo muita coisa aqui, velho. Soldado, vamos fazer a eliminação dele. Rapaz, não acertei, não. 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 Mano, ele tá arrancando 400k de vida. É que aqui a gente já precisa ter uma roupa melhor, né? Parece que finalmente experimentaram do próprio remédio. Ih, rapaz, eu não vi o que tava escrito. Eu devo ter pulado sem querer, tá? Deve ter apertado ali alguma tecla sem querer. Mas a gente vai encontrar outro bilhete, né? Não tem problema. Não acertei, não. Não acertei, não acertei. Vou pegar ali. Eu acho que vai aparecer no vídeo, né, mano? Acho que apareceu ali. Eu que não consegui ler. Depois a gente vê. Vamos encher aqui a vida. Ih, cara. Eu usei duas ataduras. Poxa vida. E duas vezes sem querer. Melhor encher a vida, né? Coloca o boss, ó. Toma. Eita, pega. Corre, galera. Nossa. Você é doido, rapaz, hein? Ah, é fraquinho, tá? Me assustei em vão. Vamos lá verificar o estojo do computador. Caraca. Fez mó drama, mano. Eu verifico. Vamos pegar esse aqui primeiro. Ok. Laboratório Alpha foi destruído. A condição do objeto experimental é incerta. Laboratório Beta perdeu o contato. A condição do objeto experimental é incerta. Laboratório Delta voltou ao normal. A condição do objeto é estável. Laboratório Zero está sob operação de triagem. Responsável pelo comando Jane. Aqui, galera. A Jane. Jane? Como poderia ser a Jane? Uh! Limpe o piso 21 da aniquilação da linhada. Então, a gente parou por aqui, tá, galera? Agora vai ter que fazer... Então... Nossa! Tá vendo? É a Jane. Vixe! Doido! Que barato de louco tá a história da Jane, hein, galera? Nossa! Então, aqui a gente precisa de mais amostras pra poder trocar aqui, tá? Porque eu aconselho pra poder pegar bastante amostras aqui, ó. Depois de um certo tempo, você volta e os inimigos eles vão estar aqui de novo, entendeu? E a gente consegue pegar mais. Tem uma porta aqui que eu não tinha escolhada. Vamos lá, vamos escolher ela. Ela é bem igualzinha ao laboratório Gama, tá? Vamos ver se a gente consegue essas amostras que faltam aqui. Pelo menos pra gente poder abrir uma caixa ali e ver as recompensas que vem nela, né? Pelo menos uma. Então, rapaz, a Jane, ela tá... A história dela tá sinistra, tá, galera? No início aí eu tava falando, né, que no início ela... Ela contou pra onde ela ia, mas... Tô vendo que foi tudo mentira, tá? Eu acho que eu nem vou voltar muito pra ver os vídeos lá, os vídeos anteriores. Eu vou verificar pra ver se ela conta a história, se eu entendo mais um pouco sobre isso, beleza? Então vamos ver aqui, vamos conversar com o Alenca, ver se já liberou mais alguma troca. Beleza, conseguimos certinho. Tinha aqui 40, vamos ver pelo menos a caixa verde. Então aí, galera, as recompensas da caixa verde já é muito melhor do que qualquer outra recompensa de qualquer outro local, tá? Então, mano, muito bom. Gostei, galera. Comentem aí o que vocês... Vocês já liberaram esse laboratório, já como que você tá evoluindo aí no jogo. Quero saber aí, tá, galera? Só que eu já tenho, já tenho essa habilidade. Como é que você tá na evolução, beleza? Qualquer dúvida que tiver também aí, deixe nos comentários. Eu vou finalizando por aqui. Um grande abraço e fui!